E aí, beleza? Aqui é o Bruno. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou formatar o meu computador da forma melhor possível, da maneira mais fácil que há hoje em 2023. Eu vou mostrar também como que eu faço a otimização pra melhorar o desempenho deste computador. Você aí que tem um computador mais fraquinho, tá querendo fazer uma otimização nele, vou mostrar também neste vídeo aqui tudo que eu faço. Assim que eu formato o computador, todas as configurações que eu faço. E a única coisa que a gente vai estar precisando pra estar fazendo essa formatação é um pendrive de 8GB ou mais, um computador que seja funcionando com acesso à internet e a ISO do Windows 10 original da Microsoft. Eu vou mostrar pra vocês como que pega essa ISO lá no meu computador. Galera, então vamos lá pro computador, vou mostrar como que a gente pega essa ISO do Windows 10 original direto do site da Microsoft. Bora lá! Pendrive de 8GB na mão. Vamos espetar ele aqui na máquina. Primeira coisa, galera, pendrive na máquina. Passo 1 pra gente pegar ISO do Windows 10 original. Você vai pesquisar no Google Windows 10 Download, que irá abrir o site da Microsoft oficial. Você vai clicar nesse site aqui. Aqui dentro do site da Microsoft oficial mesmo, você desce um pouquinho pra baixo e vai clicar em baixar ferramenta agora. Vou salvar aqui na área de trabalho. Então, galera, a ferramenta é essa daqui. Com o pendrive já na máquina, a gente vai abrir essa ferramenta oficial da Microsoft. Galera, não preocupe-se porque não tem vírus, é oficial do site da Microsoft. A gente vai estar baixando aí o ISO original mesmo aqui. Ele pode demorar um pouquinho pra abrir. Você vai clicar em aceitar agora. Ele vai carregar. Ele pode demorar um pouco dependendo da sua internet, dependendo das suas configurações do seu computador aí que você está utilizando pra fazer esse download aí. Vamos clicar aqui em criar mídia de instalação. Repare que é esse pendrive aqui. Então, é aqui que a gente quer. Vamos clicar em avançar. Vou desmarcar essa caixinha e confere se o seu vai estar igualzinho o meu, tá? Windows 10 X64 bits, beleza? E agora a gente vai clicar em avançar e você vai deixar marcado unidade flash USB. Se você colocar ISO aqui, vai dar errado. Agora a gente vai selecionar o nosso pendrive. Eu só coloquei um pendrive no meu computador, então eu tenho certeza que é esse daqui. Então, no seu também faça a mesma coisa. Coloque somente o pendrive que você vai utilizar pra fazer a formatação. Clica nele ali e coloque em avançar. Agora o computador, ele vai baixar ISO, vai gerar o arquivo pra depois ele instalar no nosso pendrive. Terminou de carregar aqui, depois de muitos minutos, coloque o USB de vocês na porta traseira do computador que vai andar mais rápido. Agora a gente clica aqui em concluir. Já pode retirar o pendrive do computador que a gente vai agora lá no nosso computador que a gente vai formatar. Vamos lá, galera. Essa aqui é a tela do nosso computador que eu vou formatar. Pendrive já espetado na parte de trás do computador. Nós vamos ligar o computador agora. Delete, tá? Pressionando na tecla Delete aqui sem parar. Aqui na nossa BIOS, a gente até a opção de Boot. A gente tem várias opções de Boot. Na Boot 1, você vai colocar UEFI SanDisk ou UEFI qualquer outro nome, desde que esteja escrito o nome do seu pendrive aqui, tá? É UEFI e o nome do seu pendrive, a marca do meu e SanDisk. Na segunda opção aqui, você vai colocar o seu Windows Boot Manager, que é o seu HD antigo. Se o seu HD estiver novo ainda, vai aparecer o nome do seu HD. É HD 1000GB, 500GB, enfim, 256GB. O nome do seu HD vai aparecer aqui, se não tiver escrito Windows Boot Manager. Você vai procurar também alguma opção parecida com essa daqui, SATA Configuration, beleza? O meu aqui no caso está em Avançado. SATA Configuration. Você vai colocar o modo SATA aqui, tá escrito aqui, SATA Mode. Então, aqui você vai colocar em AHCI, se já não tiver no seu. Opção de Boot, UEFI SanDisk número 1. E na opção de Boot número 2, o seu HD ou Windows Boot Manager. Você vai colocar em F10. Vai perguntar se você quer salvar e continuar, você vai clicar em Yes. Beleza, agora o computador vai se reiniciar. Abriu aqui essa primeira opção aqui, a gente vai colocar BNT 2. Vou clicar em Avançar. Vou clicar em Instalar agora. Pessoal, agora vocês vão tirar esse cabo de rede aqui, ó, de trás do seu computador, beleza? Tem que tirar esse cabo aqui na hora dessa instalação. E aqui o Windows está pedindo uma chave. Você vai clicar aqui em Não Tenho a Chave do Produto. Agora, eu recomendo e vou utilizar aqui também, no meu caso aqui, o Windows 10 Pro. Ele é mais completinho e tal. E a gente clica em Avançar. O Windows Pro, 64 bits, né? Que foi exatamente o que a gente baixou lá. Aqui é só aceitar o termo de licença. Clicar em Avançar. Aqui a gente vai clicar em Avançado, tá? Essa opção de baixo. Todas essas partes são que tiver aqui. Se eu tiver mais de um, ou se eu tiver uma, você vai clicar em um por uma e vai clicar em Excluir. Todas as unidades excluídas. Agora vai clicar nessa única que sobrou aí, né? Todas vai virar uma. Vamos clicar em Avançar. Agora o Windows vai começar a carregar os arquivos, vai começar a instalar. A gente ainda tem que fazer algumas configurações para instalar o Windows. E depois ainda tem uma configuração de otimização do sistema que eu vou fazer aqui. Para deixar o Windows mais rápido. Eu sempre faço. Sempre quando eu formato o computador, eu faço algumas configurações nele. Que é para ele ficar mais leve, mais rápido. Ligando mais rápido. Ficando mais leve. Para executar vários aplicativos. Eu faço algumas configurações. Depois da formatação, eu vou mostrar para vocês já já. Tudo isso, hoje em dia, em 2023, está compensando sim. É a metodologia de formatação do ano de 2023 que eu estou utilizando hoje. É essa daí. Galera, depois de carregar, o Windows vai aparecer nessa tela aqui. Detalhe que esse tempo que correu aqui pode demorar até umas meia hora, dependendo da configuração do seu computador. Aqui a gente vai selecionar ali Brasil, igual está ali mesmo, tá? A gente vai clicar aqui em sim. O Windows vai perguntar um monte de coisa para a gente. E a gente vai responder de acordo com aquilo que a gente quer. Dependendo do que eu vou colocar aqui, galera, o computador pode ficar um pouquinho mais rápido. Então, segue o passo a passo aqui comigo. Eu vou pular o layout do teclado. O computador vai falar não sei o que lá de rede. Você vai clicar em eu não tenho uma rede. Afinal de contas, eu tirei o cabo de rede dele. Justamente por isso aqui. Agora, você vai clicar em eu não tenho uma internet. Do lado esquerdo, aqui embaixo, continuar com a configuração limitada. O nome do computador. Eu costumo colocar padrão user, que é usuário em inglês. Mas você pode colocar o seu nome, qualquer coisa, tá? É o nome do seu computador. Avançar, ele vai pedir uma senha. Eu não gosto de colocar a senha. Porque senão, toda vez que você ligar o computador, vai ter que digitar essa senha aí. Então, eu deixo em branco. Só clico em avançar. Depois, você vai ligar o seu computador. E ele não vai ficar te pedindo senha. Aquela chatice. Agora aqui, galera, nessa pergunta aqui. Tudo a gente vai digitar não. Aceitar aqui. E digitar não. Marca não. E clica em aceitar, tá? Sempre na parte de baixo, enviar somente o diagnóstico necessário. E aceitar. Depois vem aqui. Clica em não. E aceitar de novo aqui embaixo. Agora, gente. De clica em não de novo. Aceitar. Não. Aceitar. Só fazendo isso, galera. O computador vai ficar muito mais rápido se você ficar clicando em não. Deixar o Cortana ajudar você em suas tarefas. Agora não. Não quero saber de Cortana não, tá? E depois da formatação, ainda tem que... Configuração do Windows pra que ele fique com melhor desempenho. Fique mais leve. Mais rápido aí no dia a dia. Pode levar alguns minutos. Na verdade, isso aqui pode levar um tempão, galera. Agora é só aguardar. Depois ele vai iniciar sozinho lá na tela inicial do computador. Galera, logo após formatar o computador, eu gosto de otimizar ele pra ele ter um melhor desempenho. Pra ele ficar muito mais leve. Gosto de fazer assim que eu termino de formatar. É o seguinte, eu gosto de limpar toda essa barra de tarefas aqui de baixo. Eu gosto de limpar isso aqui tudo. Deixar o mais clean possível. Porque aí o computador fica muito mais leve. Então aqui embaixo, com o botão direito aqui, eu venho aqui no pesquisar e coloco ele pra ficar oculto. Aí ele vai sumir aqui embaixo, tá? Aqui embaixo sumiu. Só que quando eu clico aqui no botão iniciar, eu começo a visitar qualquer coisa, ele volta a aparecer aqui pra minha barra de pesquisa. Então eu apenas ocultei ela. Agora, galera, eu vou tirar aqui também o botão da Cortana. Botão direito aqui, ó. Mostrar botão da Cortana? Eu não quero. Mostrar botão visão de tarefas? Também não quero. Vou sair fora com esses botão aí. Não quer ficar vendo botão, não? Notícias e interesse. Eu coloco desligar. Não quero nada aparecendo aqui. Eu clico aqui também e abro o gerenciador de tarefas. Galera, aqui no inicializar. Você vem na aba inicializar, eu desmarco tudo que eu não gosto aqui. Tudo que pra mim não faz sentido ficar ligando junto com o computador, desabilito tudo. Entenderam? Então, o que eu deixo aqui é somente a Steam e o Realtec aqui, que é o meu driver de áudio. O resto daqui pra baixo tá tudo desligado, galera. Tudo desligado. Depois, eu venho aqui e no menu iniciar e digito a palavra segundo plano. Tô louco. Não sei pra dar um escorpião na minha tela aqui, ui. Tá doido, hein? Caralho, cuzão! Galera, aqui no menu iniciar você digita segundo. Vai aparecer aqui o aplicativo em segundo plano. Já clico. E aqui em cima já vem marcado padrão. Eu desmarco essa opção. Depois eu venho aqui no menu iniciar de novo e digito a palavra energia. Vai me aparecer esse aplicativo, escolher um plano de energia. Eu coloco sempre em autodesempenho. O seu vai tá mais ou menos assim. Você abre aqui e vai encontrar autodesempenho. Aqui em cima do lado esquerdo, escolha a função dos botões de energia. Eu clico ali e eu clico aqui em cima alterar configurações não disponíveis no momento pra eu ter acesso aí essas janelinhas aqui embaixo. Desmarco todas. E quando eu pressionar o botão suspensão, eu coloco nada a fazer. Quando pressionar o botão de energia, eu coloco pra desligar. Aí eu salvo isso daqui. Então deixa aqui em autodesempenho. Agora eu abro uma pastinha qualquer, galera. Qualquer pastinha só pra gente ter acesso aqui ao meu, este computador, né? Você vai clicar aqui em este computador com o botão direito do mouse. Depois vem em propriedades. Vai abrir essa janela e em cima aqui do lado direito a gente tem configurações avançadas do sistema. Você pode ter acesso simplesmente clicando a tecla Windows mais Pause Break do seu teclado que também vai chegar até aqui. Posso fechar o resto aqui. Eu vou precisar só dessa janelinha aqui. Pessoal, nessa janela aqui, aqui em avançada, eu vou clicar aqui em configurações. E aqui você vai marcar ajustar para obter o melhor desempenho. Depois de marcar ali, eu gosto de marcar apenas três caixinhas. Que é mostrar conteúdo ao arrastar, mostrar miniaturas ao invés de ícones e mostrar sombra sobre janelas. Eu aplico aqui e dar um ok, aplico e dar um ok de novo. Recapitulando os pontos mais principais que eu vejo numa formatação. Retirar o cabo de rede. Na hora que você estiver formatando, sim. Retira o cabo de rede. Depois de formatado, sim. Você pode ir lá e conectar de volta. Mais uma coisa. Sempre conecte o seu pendrive na parte de trás do seu computador. Porque lá é muito mais rápido do que aquele painelzinho frontal. Dependendo do seu computador, da configuração dele, essa formatação pode demorar até quase aí seus 40, 50 minutos. É normal. Agora, se você tem um computador, tem uma configuração mais forte, um SSD, por exemplo. Pô, você consegue formatar em 10 minutos. Vai lá. Entendeu? Depende um pouco da configuração do seu computador. Você aí que tem qualquer dúvida, ou até mesmo uma sugestão também, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários, com certeza. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta aqui embaixo. Galera, eu comprei um processador também do AliExpress. Topzera da balada. Barato. Paguei baratinho, baratinho. E eu ainda fiz um vídeo fazendo um unboxing desse processador. Coloquei ele no meu computador. Instalei, mostrei o passo a passo, instalando um novo processador nesse meu computador. Eu gravei tudo e tá num vídeo. Vou colocar aqui no finalzinho da tela. Vocês clicem aqui. Vai pra lá. Assiste esse vídeo. Ah, não se esquece. Se inscreva nesse canal aqui para mais vídeos como esse. Deixa o like pra me ajudar. Eu, Bruno, vou indo nessa. Falou, tamo junto. Fui. Tchau. 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 E aí